Realmente está muito boa, mas choveu muito Então a gente vai ver um gramado bem Olha o cruzamento pra área Desceu pela esquerda o Jean Silva O Vila insiste, bate de longe o Pablo Roberto Aí Rubens, não dominou E tome Atlético Lá pela esquerda, Léo Pereira Limpou o lance Vai fazer, a bola toca na trave Mateuzinho que teve uma boa passagem pelo clube Muitos torcedores acharam ruins Não gostaram quando eles deixaram o clube Mas toda vez que ele toca, tem vaias Olha o Atlético, bola cruzada pela esquerda Tentou a ligação com o Jefferson Mateuzinho foi esperto E tome Vila, tome contra-ataque Arrancou o Pablo Roberto O Rubens está pela direita Cruzamento feito Ela toca no Ramon Menezes Volta o Atlético desvia Gol Do Vila Mateuzinho Abre o placar aqui no Antônio Ancioli No cruzamento pra área você vê aí Mateuzinho desvia E abre o placar Um pro Vila, zero pro Atlético Aí por esse ângulo também você revê O Vanderson foi na marcação Esperto foi o Mateuzinho Abre o placar o Vila Ítalo Ramalho Aí o Dudu Jorginho dominou Tem espaço Bateu A bola passou a direita de Jorge Linha de fundo Tá chovendo Campo molhado Bola escorregadinha Aí Jorginho bateu direto Ela passa Vai pra linha de fundo Vai chegando a 16 pontos O Atlético insiste Bárcia Ayrton Pra cima do goleiro Jorge Tira a zaga do Vila Ajudando lá atrás o Rubens E tome Cardoso Tome Vila Tome contra-ataque Cardoso Carregou Cardoso Vai fazer um golaço Cardoso Pênalti Vai pra bola Arthur Rezende A paradinha Perna direita Pro gol Gol Do Vila Arthur Rezende Cobrando o pênalti Para a alegria Da torcida colorada Dois pro Vila Zero pro Atlético É ser